Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Volto a repetir, tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, esse texto está contido em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. E aí eu pergunto a você, que está me assistindo nesse momento, como fazer para agradar o Senhor? Aí já está uma resposta. Assim como em outros versículos da Bíblia, Deus quer que o agrademos, que andemos na fidelidade, que sejamos fiéis para sempre. Volto a repetir, em cima do pecado, Deus não age. E Ele nos chama a fidelidade sempre. Então, existem meios de agradar a Deus, como também de desagradá-lo. Se eu andar fora do que dizem os preceitos, dos mandamentos do Senhor, eu estou desagradando. Mas se eu ando na correção, e aí eu estou agradando. E como eu posso agradar? Você ajudando o seu irmão necessitado? Você sendo cumpridor da sua palavra? Você colocando Deus acima de todas as coisas? Você amando o seu próximo? Existem várias maneiras de agradar a Deus? São diversas. Deus nos chama a todo momento para cumprirmos aquilo que está estabelecido nas Escrituras Sagradas. E através dessas Escrituras, as mesmas nos mostram, de um modo em geral, nos mostram que verdadeiramente andar na correção, nós estaremos agradando ao nosso Criador. A generosidade, como eu disse antes, é um dos pilares que a Bíblia defende, que Deus defende. Que sejamos generosos uns para com os outros. E aí você também está agradando a Deus. Agradar a Deus é andar na obediência. É andarmos certos de que estamos no caminho certo. Porque fé é a firme convicção daquilo que se espera. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que você espera. Realmente que você está no caminho certo. Porque você está servindo ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do Céu e da Terra, que nos criou a sua imagem e semelhança com uma mente vitoriosa. Uma mente que pensa, que raciocina, que tem o livre-arbítrio à sua disposição. Mas nós optamos pelo bem, para andarmos na correção. Para andarmos nesse caminho glorioso, que é o caminho de Jesus Cristo. Que nos leva à salvação. Que nos leva também a uma condição de ter a certeza sempre. Que esse caminho nós devemos trilhar. E é essa convicção que nos dá essa certeza. Agradar a Deus tem várias, várias vertentes. É andar certo. Mediante o que diz a palavra. Honrar pai e mãe. Amar o próximo como ama a ti mesmo. Não furtar, não matarás. É uma condição. São várias vertentes que se resumem em uma palavra. Obediência. Fidelidade. Observe aqui o que diz o livro de Miquéias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Se não que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ser humilde diante de Deus. A gente olhar para nós e sabermos que nada somos. Que somos criaturas de Deus. Ele nos criou. Ele nos criou. E este homem caiu. E Deus preparou a nossa vitória através de Jesus Cristo. Enviando o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse Deus que nós devemos confiar. E é nesse Deus que nós devemos agradar sempre. Agradar como, já disse, andando na correção. E a Bíblia, ela tem vários versículos que fala como agradar a Deus. Observe que está em Romanos 12, versículos 1 e 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. É comprovar, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é que andemos na correção? Obediência é a palavra principal como você agradar a Deus. E a Bíblia te direciona. Eu falei em generosidade, eu falei em amar o próximo. Claro, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar sua esposa, a esposa amar o esposo, amar os filhos. E é isso que Deus quer que façamos? Sei que você agrada a Deus e se esforça para isso. E como também eu tenho me esforçado para agradar a Deus. Porque para ser crente em Cristo Jesus, nós temos que nos esforçar. A conversão tem que ser todo dia, deve ser todo dia. É um esforço contínuo. Só assim alcançaremos um degrau após o outro. E chegaremos a uma condição, uma condição cada vez melhor, diante de Deus. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Quero que você aí se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Peço também que você deixe seu like, faça um comentário. Ative aí o sininho das notificações, que é muito importante. Vamos orar, vamos agradecer esse Pai maravilhoso. Esse Pai que tudo pode. Esse Pai que tem domínio sobre tudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento. Por esse momento tão especial. Por esse momento de esclarecimento, Senhor. Porque cada vez mais que nós ministramos, a gente adquire mais entendimento. A palavra de Deus vai se aperfeiçoando cada vez mais na gente. E essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, que seja também agraciada cada vez mais com o entendimento. Sabendo sempre que agradar a Deus é andar no caminho da retidão. No caminho da obediência. Porque o Senhor ama a obediência, ama a justiça. E quer que a gente ande na justiça para usufruir dos benefícios do Senhor. Quem anda no caminho do Senhor, encontra a felicidade. Encontra o melhor. Porque o Senhor nos responde. Nos responde sempre com os seus benefícios. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. Um Deus que ama demais todos nós. Que nos livra do mal a todo momento. Os livramentos são constantes. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Visite então, Pai, cada vez mais essa pessoa. Que ela tenha um dia cada vez mais tranquilo na presença do Senhor. Diante dos seus familiares. Ó Senhor, também existem muitas pessoas em dificuldades. Pessoas doentes. Pessoas com problemas, endividadas. Que todos esses problemas, Pai, sejam sanados. Visite essas pessoas, meu Pai. Livra essas pessoas de tudo mal. Dando a elas harmonia, prosperidade, paz, cura e libertação. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Teu santo nome. E em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. 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 Amém.